Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em Tianguá, município que fica a 310 quilômetros da capital Fortaleza, no Ceará. A gente está aqui no sítio do Bosco, nessa região serrana, que é um dos principais pontos turísticos de Tianguá. As pessoas acham que só tem um mirante com aquele balanço de asas, mas não. Tem muitas atrações, como tirolesa, tem parapente. Tem a área do camping, tem uma piscina natural que fica em um lugar bem escondido, e dá para fazer altas fotos, a gente já tirou essas fotos. Tem várias trilhas também, passagens secretas, tem muito mais do que fazer, além das vistas, que é também de tirar o fôlego. E sem dúvida nenhuma, dá para você tirar um dia inteiro para visitar o sítio do Bosco. Inclusive, eu sugiro para você não fazer um bate-bolta, passar mais de um dia aqui, porque a gente queria ficar muito mais, aproveitar muito mais. Então, bora para essa aventura, que tem muita coisa legal para a gente mostrar para vocês. E aí 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 Saímos de Jericoacoara e pegamos duas horas e meia de estrada. Da cidade de Tianguá até o sítio do Bosco, você sobe uma serra, e no caminho já dá para ter uma prévia do que é o sítio do Bosco. A cidade de Tianguá é bem pequena, com uma igrejinha, pracinhas, típico de uma cidade nordestina. Na subida da serra, a estrada é um pouco estreita e íngreme. Então a gente foi bem devagar, também por causa das curvas, mas não tem problema, porque você vai curtindo as paisagens, é maravilhoso. E aí Aqui no restaurante tem duas áreas, tem a parte coberta e a parte aberta. E a gente sentou aqui na parte aberta, porque é natureza e tal. Aí de repente vem uma família de macacos em cima da gente querendo a nossa comida. Então se você vier no sítio do Bosco, eu não aconselho vocês a sentarem aqui do lado de fora. Porque tinha até um macaquinho filhote na costa dos pais, né? Um espalheta mesmo. Muito engraçado. Eles vêm aqui das árvores e vêm de olho na sua comida. Vai descendo já devagarzinho. Aí a gente corre, corre, pega a comida, pega tudo. E a gente foi lá para dentro. Bom, falando um pouco sobre almoço. O suco custa R$30,00 por pessoa e você pode colocar o que você quiser. Só não pode repetir. E aí eles te dão um refri, você pode pegar, ou um suco. A gente escolheu esse que custa R$30,00 por pessoa e as opções são de prato executivo. É estrogonofe, filé de peixe, frango, dois tipos de salada, dois tipos de arroz, farofa, etc. Para finalizar tem que ter a sobremesa, né? A gente pediu o doce de sensação, que é morango, que custou R$11,00. Que é o suficiente para a gente, tá ótimo assim. Vai. Bom? Epa, me dá. Perdeu, perdeu. Epa, me dá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.